Oi, gente! A gente tá aqui na Mandrake Comic Shop, que é perto do Vaca Brava, porque mora em Goiânia. E eu tô muito feliz porque agora eu tenho um cenário totalmente novo só pra mim e um novo apresentador que as pessoas estão querendo que eu fale o nome dele, mas eu não vou falar, tá? Qual o meu nome dele? Não, eu não vou falar. Camberbet! Ele é o Benedict Camberbet e eu sou a Marina Gramache e esse é o Nerdista! Peraí, calma, a orelha tá parecendo. Vocês estavam com saudade do VR, né? Então vamos lá. Ao que tudo indica, Batman e Resident Evil 7... Batman... Arkham... Arkham o quê mesmo? Arkham... Batman VR, eu acho. Batman VR e Resident Evil 7 serão exclusivos temporários do PlayStation VR. Isso mesmo, meu caro amigo. Tudo começou quando divulgaram anúncios publicitários dos jogos com o aviso de PlayStation VR Exclusive. Embaixo tinha um avisinho falando do tempo de exclusividade. No caso de Batman, será exclusivo até março de 2017. Agora Resident Evil 7 fica 12 vezes sendo exclusivo do VR. E olha, eu até entendo o motivo mercadológico por trás disso. Mas não dá pra deixar de dizer que é bem chato isso, né? Mas enfim, vamos dar um crédito pra Sony nessa. E falando em VR, essa semana a nova empreitada da empresa finalmente será lançada e já tem gente fazendo teste, analisando. Inclusive, já tem alguns sites e canais que estão fazendo umas reviews bem boas. Infelizmente, o nerdista não tá nessa, mas... Quem sabe um dia, não é verdade? Sonhar mais um sonho impossível. Tudo que se sabe é que no bundle de lançamento vai ter Batman e a demo de Resident Evil 7 pra galera. Eu tô bem curiosa e desde a E3, quando mostraram um pouco do VR, eu quero saber o que a Sony trouxe pra gente. Vem pra cá, PlayStation VR! A galera tá bem empolgada e bem positiva quanto ao console. Mas uma grande parte do pessoal ainda tá naquelas. Vou esperar pra ver se vai dar bom. De qualquer forma, os comentários positivos no review me animaram bastante. Mas eu ainda não sei se esse realmente é o futuro dos games. Ainda tenho minhas dúvidas quanto ao custo-benefício. O que vocês acham disso? E parece que o eSports tá mesmo ganhando forças. Depois de clubes de futebol e atletas da NBA terem mostrado não só interesse em organizações de eSports, mas também investirem nelas, agora é a vez de as celebridades da música também mostrarem que entendem do mundo virtual. O DJ Steve... Eu li no Google que era Aoki. Ele é americano falando. Mas ele é americano, gente? Ele é francês. O DJ Steve Aoki agora tem um time de esporte pra chamar de seu. Ele fez um anúncio na semana passada durante a TwitchCon de 2016. E disse que por ser uma pessoa que sempre jogou desde pequena, está muito feliz com isso. E que ter a chance de passar sua paixão pro next level é animador. Além disso, ele confessou que joga o Overwatchzinho nosso de cada dia. Como um ávido jogador de Overwatch, o time chamou minha atenção. E depois de conhecer os jogadores, percebi que compartilhamos dos mesmos objetivos e interesses na construção de uma equipe e em competições. Eu fico imaginando ele jogando. Eu quero ver stream. Eu já sei que ele faz stream pra procurar. Os sócios dele nessa nova empreitada comentaram que a sua paixão genuína pela cena dos eSports era exatamente o que estávamos procurando. A Aoki participa da parte administrativa como gerente de produtos da Rogue, organização que tem base em Las Vegas e é conhecida pela sua equipe de Overwatch e pela equipe de CS. É muito incrível ver essa galera famosa entrando nesse mundo. Eu acompanho a eSports desde mais ou menos 2011 e eu não imaginava que fosse crescer desse tanto. Eu fico bastante feliz em ver esse tipo de iniciativa, né? Go Rogues! Uh! Tô ficando ruiva! Ruiva! Olha só! Aqui nós temos um lindo arcade. E... Vou desafiar você! Eu disse que não escapa pra valer! Você! Bom, cadê? Cadê meu? Cadê meu coral? Desafiar! No Nerdista é a Rainha da Dança! Gente, eu tô aqui entrando com o projeto Nerdista 10K. Quem... Se a gente conseguir 10K antes do final do ano, a gente vai pra um arcadezinho. Aí eu vou dar um item meu, do Dota, tá? Pra quem vencer de mim. Pra quem vencer de mim. A burra não sabe falar português. Pra quem vencer, tá? Isso aí, tira a orelha daqui. Tá? Não, no quarto não! Por que eu vou cortar? Não é novidade pra ninguém que eu tenho medo, muito medo de jogos de terror. Mas como eu sou curiosa... Nossa, mas como eu sou curiosa e gosto de brincar com vocês, amiguinhos, vamos lá! O que escreveu isso, sua burra? É aqui! Nossa, por que que eu escrevi isso? Burrice. Mas como eu sou curiosa e amo uma coisa grátis, eu preciso testar a nova demo gratuita de Outlast 2, que a Red Barrel Studios disponibilizou pra PC, PS4 e Xbox. Eu já assisti algumas streams de Outlast e me deu um c**** caramba, mesmo não sendo eu que tava jogando. Então eu tô bem animada pra ver o que que tem no jogo novo. Eu não sei porquê, né? Porque eu vou chorar e vou... Quero mesmo ver como é que eu vou tirar coragem pra jogar esse troço. Porque eu fui assistir só o teaser. Porque tem aquela cruz de cabeça pra baixo, sabe? Pegando fogo. E com umas vozinhas muito zoadas. E eu já fiquei fazendo assim, ó. Não quero ver. Não quero ver. Não vou tomar susto sempre que eu tô inventando de jogar essa porcaria. Mas tudo bem, né? Se você também tá curioso pra testar essa demo, ela vai estar disponível até o dia 1º de novembro. Mas você vai poder jogar depois dessa data. Meu único porém com tudo isso é o tamanho. Quase 8 GB pra uma demo. Eu achei bem pesado. Ainda mais com uma galera falando que o jogo... Que o tempo de jogo, né? É de mais ou menos 20 minutos só. Porra! Você é louco, tio! Meça suas palavras, passa. Meça seu gigabyte, Quartz. Depois você vem conversar comigo. Pra que que eu vou baixar esse stream no meu computador de 8 dias pra jogar 20 minutos dessa... Eu nem dei uma partida de Dota, velho. Você é que sou render no LoL. Não! Tipo... O jogo tá programado pra sair no começo do ano que vem. Quem aí tá animado? Eu que não, tá? É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, clica em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Se você quer ser um padrim ou madrinho do Nerdista, é só acessar padrim.com.br barra nerdista. E não se esqueçam de vir aqui na Mandrake Comic Shop, que é perto do Vaca Brava, perto do Goiânia Shopping. É muito bem localizado e tem muitas coisas legais. Tem muitos mangás legais, tá? Tem o mangá da Sakura ali, da Sailor Moon, que eu tô de olho. E tem muitas outras coisas. E tem uma ali que eu também quero comprar. Mas é isso aí, né? Vamos continuar aqui, porque... Vamos lá, né? E muito obrigada pros nossos padrinhos. Vitor Hugo Alves, Rafael Brito, Diego Couto e o Kleber Rocha. E, gente, agora dá licença que eu vou desafiar o meu novo companheiro Benedict Cumberbatch, Cumberpato, né? Porque ele vai perder pra mim. Não! E a gente vai jogar aqui um arcadezinho. Dá pra ver? Dá pra ver? Tá dando pra ver ele, Camila? Só pegando ele aqui? Como é que ele fala mesmo? Olá! Dá tchau, Benedict! Tchau!